Só me sabe que eu sinto o papai, a ver se ele faz a sua vontade Eu quero nem que para a noite agora eu vi, ó Há muito tempo, desquei a Deus O grande amor, o grande amor, eu não pensei Me lembrou, mas chegou, em minha vida se trouxe o amor Meu fruto ao peito já passou, em minha vida tudo é amor Eu esperava, eu não, eu diria Viesse ser feliz assim, e nem sonhava Eu diria, você me desce, e querer assim Eu sou a minha, chance boa Eu não, eu diria, você me desce, e querer assim Ave Maria E por a cura, e está caminha, maravilha, maravilha E por a cura, e está caminha, maravilha, maravilha E por a cura, e está caminha, 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 maravilhas E por a cura, e está caminha, deseja E para a cura, e está caminha E por a cura, e da discriminação Exato a liberdade, a paz, a união E aạnh, e a vida Agora, o que é a vida E a escapa, e é Cadê? Onde é que está? Hoje em dia eu me confundo, quer Tô cantando rock, man Tô cantando rock, man Você tá ligado, né? Tô cantando rock, man Tô cantando rock, man Tô cantando rock, man Só percebendo onde você vai Eu quero ver vocês cantarem comigo, assim, ó Mandando rap, man Tô cantando rock, man Pode ser mais, ó Mandando rap, man Mandando rap, man E quando você se preocupa com a moda lá em Paris Aqui crianças traficam em ângulos com fuzis Papel de seda em busca de um futuro mais feliz Mandando rap, man Tô cantando rock, man Mandando rap, man Tô cantando rock, man É papo de seda Tô cantando rock, tontando rock Tô cantando rock, tontando rock, tontando rock, tontando rock, man E não tem nada Então no fundo você não queradimTI Mas você não queradimTI Révi Chakras Révi Chakras Révi Chakras Révi Chakras E pensou no verão se desa Depois de eu não acredite E pensou no verão se desa Depois de eu não acredite Révi Chakras Como é que é? Révi Chakras Révi Chakras Révi Chakras Chega no papel e segua elep eine Barrio Chapeca você Révi Chakras Paixo não porta a mais E no mundo desea o que há de fingir Mas desea o que há de fingir Regi-te atrás Regi-te atrás Regi-te atrás Regi-te atrás Pense no verão Que quer me abrir aí Pense no verão acreditar Pense no verão se pensar Pense no verão acreditar Regi-te atrás Regi-te atrás Regi-te atrás Regi-te atrás Coralho, LN Meu clube, todo mundo Vete esperando Te apagou você Regi-te atrás Vai ser o que há de fingir Mas vai ser o que há de fingir Regi-te atrás 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 t Está fora Eu vou tocar uma das antigas 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 E aí 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 E aí